Então pessoal, mais um vídeo exclusivo pra vocês, diretamente de Estrasburgo, na França Onde eu mostro minha rotina, minhas curiosidades pra vocês, tudo em primeira mão Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês o que eu faria se eu saísse do Brasil hoje Quais seriam as minhas estratégias que eu usaria hoje Dependendo do meu conhecimento que eu já tenho, eu já vou com o meu quarto ano aqui morando e trabalhando aqui na Europa Na França vai fazer um ano e seis meses que eu moro e trabalho aqui na França Mas já morei dois anos em Portugal, três meses na Alemanha E quais seriam as estratégias que eu usaria? Pessoal, tem muitas pessoas que tem muitas dúvidas sobre imigração Só que o principal fator que faz você se dar bem no local, no país, pessoal, é planejamento E eu sempre prego isso nos meus vídeos, eu sempre falo que as pessoas tem que ter isso aqui O dinheiro, o funfo, o cascai E realmente faz uma grande diferença o planejamento financeiro É claro que também o psicológico tem que estar muito lá em cima Porque aqui você passa por muita dificuldade, muitos perrengues E se você realmente não tiver centrado nos seus objetivos, você não consegue Lembrando que essas informações servem pra você imigrar a qualquer país Estados Unidos, qualquer país que você for imigrar Leva com vocês essas experiências, essas informações pra vocês Então, pessoal, hoje eu tomei a decisão de sair do Brasil Qual seriam as primeiras coisas que eu faria? Eu teria me planejado bem melhor Um ano de antecedência no mínimo No mínimo, dependendo das suas condições Cortaria meus gastos do dia a dia, como Netflix E outras coisas que não são essenciais Se eu tivesse um emprego, eu tentaria arrumar um segundo emprego Final de semana, alguns bicos, algumas coisas durante a noite Entrega, no delivery, alguma coisa assim Pra estar agregando mais, mais, mais no meu planejamento financeiro Outra coisa que eu faria também Era estar estudando o país de origem Onde eu quero me mudar E se eu não tenho um segundo idioma Um inglês, um francês, um alemão, um espanhol Dependendo do país que eu fosse mudar Eu estaria me tentando aprender um segundo idioma, pelo menos o básico Hoje tem muito acesso à internet Onde você consegue alguns cursos de graças O próprio YouTube também é uma fonte de conhecimento muito grande Que você pode aprender de graça Então eu usaria o meu templo focado nisso Qualificação profissional também Se eu não tivesse uma profissão Dependendo do país onde eu fosse morar Eu faria uma qualificação Tem muitos lugares que você consegue fazer curso totalmente de graça O Senai, o Senac, entre outros E estudar o país, a cultura onde eu vou morar Saber todas as leis, tudo Porque isso, pessoal, é essencial Tem muitas pessoas que vão pra Portugal, por exemplo Não sabem nem o que é o NIF Não sabem nem o que é o NIS Não sabem o que é nada Então eu acho que até pra uma cidade vizinha Onde você vai mudar O conhecimento é muito importante Você sabe os locais, tudo Então o conhecimento nunca é demais E depois de tudo isso Sabendo conhecer o país Todas as informações Eu iria atrás de documentação Dos principais documentos que esse país exige Hoje em dia tem muitos vistos de trabalho Que te dão a oportunidade de você vir morar legalmente no país Todas as informações são legalmente Então, pesquise bastante, né? Sites, tudo Entraria no Marketplace também Pra ver as principais ofertas de trabalho Que tem no país, né? Hoje em dia você pode fazer comunidade no Facebook Onde você pode estar conversando com pessoas Em grupos de WhatsApp Tudo isso Pra você obter o máximo de informação possível, né? Traria também reserva de emergência, né? Porque é o que poucas pessoas falam A gente passa por alguns perrengues aqui Falta de pagamento Também tem algumas empresas que são falcatruas Que não te pagam certo Perrengues, né, pessoal? Tem muitos brasileiros passando por perrengues Não só brasileiros, mas vários imigrantes passando Os próprios franceses aqui também Com alto valor de aluguéis, né? Em Portugal também tá a mesma coisa Tá muito difícil arrumar a casa Então, local pra morar Quarto Até quarto compartilhar tá difícil Então, essas seriam as estratégias Que eu usaria em 2023 pra 2024 E lembrando, pessoal Que esse vídeo é um vídeo de conhecimento Onde eu passo informações pra vocês aí Pra estar atualizando vocês Do máximo possível aí De planejamento Estratégias que vocês usaria Então, é alguma das experiências Que eu passo aqui Espero que vocês levem pra vocês, né? E engajem mais ainda no seu conhecimento Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gosta desse tipo de conteúdo, né? E assim, se inscreva no meu canal aí Deixa o like aí no vídeo também Pode comentar também Geralmente eu deixo minhas redes sociais aí Pra vocês aí, né? Meu Instagram E é isso aí Tamo junto Até a próxima Fui!